Essa campanha já há cinco anos, ela é uma campanha que não abrange só o tracoma. É a ranciníase, a geomentíase, que é a verminose, né, e o tracoma. O objetivo é, são doenças que a gente procura eliminar. O objetivo é a eliminação. Como que essa campanha funciona aqui na escola? De que forma que vocês trabalham? Ó, com o tracoma, nós examinamos as crianças de 5 a 14 anos, certo? As outras também, examinam todas as crianças, mas a geomentíase já trata. O tracoma não. Se você detecta algum caso de tracoma, aí você encaminha para o posto de saúde. O tracoma é uma doença muito simples, certo? É uma infecção por dentro da pálpebra, mas que a ocorrência contínua pode ser a consequência, a cegueira. E de que forma que vocês fazem essa avaliação nos alunos aqui? É, a gente chama as crianças de 5 a 14 anos por sala e everte a pálpebra e dentro a gente verifica se há a inflamação ou não. Se tiver, tem que tratar. É uma doença que não é muito conhecida pela população, embora seja uma doença que possa causar a cegueira. Como que é? O que é essa doença? É uma bactéria que se chama Clamidia tracomatis, certo? Que está, como se diz, em tudo, na terra e tal. A Clamidia é velha conhecida, né? Porque ela não envolve só o tracoma, até algumas doenças venérias e etc. Mas não, olho não dá isso não. É só a infecção mesmo, que se chama tracoma. É muito antigo o tracoma, mas não é difundido, certo? Mas a gente já faz a campanha há vários anos e estamos aí trabalhando. A Organização Mundial de Saúde quer que o tracoma seja eliminado até 2020. E quais são os principais sintomas? Coceira, muita vermelhidão no olho, coceira, irritação no olho, o olho fica vermelho. Mas o que você tem que saber só é vertendo a pálpebra. E como que funciona para se prevenir? Para se prevenir, você tem que manter a higiene em dia. Você tem que lavar a mão várias vezes por dia, o rosto. Pode ser com a água e sabal, certo? Mas várias vezes ao dia. Isso é uma coisa assim, principalmente criança. Porque a criança é a que mais tem, certo? Porque a criança brinca demais em tudo quanto é lugar, né? Então ela é mais acometida. E lavar bem o rosto, as mãos, várias vezes ao dia. Usar toalhas independentes. As meninas aí de 13, 14 anos que gostam de pintura. Usar a sua própria pintura, você entendeu? Principalmente lápis do olho, essas coisas assim.